Música Libatários involuntários que atribuem que as mulheres estão sozinhas porque não aceitam a masculinidade deles ou não se subjugam ao seu papel de mulher eles acham que a gente morre de inveja do pênis exatamente ainda é isso ainda é isso como se aquilo fosse lhe dá direitos o fato de ter um pênis lhe dá direitos porque não é uma arma, nem um instrumento de poder é só a anatomia deles e como a gente tem a nossa então essa guerra por poder por um ter que ser mais do que o outro eu não sei quando que começou isso quando eu me dei conta já estava assim homem e mulher, eles nunca foram inimigos a gente tem que somar eu acho até que a mulher às vezes sai do papel dela, o homem também e talvez por isso hoje em dia os relacionamentos estejam um pouquinho complicados mas só entende ou a gente vai achar um equilíbrio ou vai desandar de vez porque uma mulher e sem contar que mulher não pode envelhecer no Brasil mulher não pode envelhecer ela tem que ser linda eu diria América Latina essa cultura eu acho tem um ódio a juventude a beleza em contraponto é quase como se fosse proibido mais do que envelhecer amadurecer e você vê que o amadurecimento ele traz um patrimônio uma carga bacana de intelectualidade e de espiritualidade mas isso não é valorizado não mas era pra ser assim deveria ser o amadurecimento saudável deveria ser isso tanto que tem mulheres interessantíssimas de 50, 60 anos 65 anos que estão ótimas bem dispostas super saudáveis bonitas mas muitos homens não querem nem conhecer não não eu já vi coisas aí em rede social que mulher depois de 25 anos já não 25 você imagina ao mesmo tempo 25 anos porque assim ao mesmo tempo que a gente está dando mais voz às mulheres ao mesmo tempo isso está criando um movimento radical oposto porque por exemplo eu me lembro muito bem que quando a gente era mais jovem a gente tinha uma profunda admiração por mulheres mais velhas né eu me lembro aquela atriz Dines Fati era um símbolo né sexual Leila Diniz depois a gente teve Brigitte Bardot o cinema nos inundava de mulheres muito interessantes que já tinham passado de 40 hoje é como se não pode ser interessante não eu acho que piorou nisso piorou muito você envelheceu você perdeu completamente o valor vai fazer tricô exatamente né como se você não pudesse mais criar nada não tivesse nada a oferecer e nunca nós envelhecemos tão bem né olha que loucura nós estamos vivendo mais com mais saúde mais e melhor exatamente só que tem que a gente está sendo punida pela idade então isso que você está falando passou de 25 mulheres com 30 anos imagina nossa geração tinha filho depois de 35 porque a gente queria trabalhar só que se a gente tem uma boa cabeça a gente tira isso de letra a gente vai ler um comentário como esse e fala bom sinto muito lamento que tenha esse tipo de pensamento agora para uma menina para uma garota para uma adolescente uma jovem adulta como é que faz que está se formando que está eu vou dar um exemplo que foi um exemplo que aí eu acho que a gente é consegue entender bem isso a Julia Roberts a linda mulher né uma maravilhosa aquela mulher desde sempre e está maravilhosa ainda ela estava com a sobrinha dela elas estavam jantando brincando em casa e aí elas fizeram um story começaram assim você está velha porque a sobrinha dela muito bonita parece até com ela tem os traços né mas ela estava assim normal em casa sim como a sobrinha estava normal em casa e aí veio uma avalanche de críticas e ela falou assim gente comigo tudo bem eu fico pensando o que que é essa minha sobrinha do meu lado se recebesse aquela avalanche de críticas é como ela lhe dá isso com uma com uma idade né você vê se fazem isso com a Julia Roberts você imagina o resto imagine o resto então assim exatamente você não acha que tem uma e o perigo disso né Ana porque é por isso que as mulheres cada vez mais fazem procedimento em cima de procedimento cirurgias às vezes até arriscadas ou colocando a vida em risco coloca a vida em risco se precipita porque ela acha ela começa a achar que ela tem pouco tempo hábil pra fazer as coisas então ela vai atropelando tudo né vivendo coisas que ela não precisaria viver porque ela sente que ela tem pouco tempo não e vai por uma disputa em glória né porque assim ela vai disputar o que com a de 25 anos até porque não é disputa mas como se tivesse que disputar exatamente mas isso não vem só de homens vem das próprias mulheres eu acho até que mais cruelmente das próprias mulheres você acabou de falar uma coisa aí eu acho que as próprias mulheres quando a gente está ali num tempinho do dia que consegue olhar um pouco as redes sociais eu vejo um movimento que as próprias mulheres se colocam num lugar jogando e rebaixando a outra as mulheres criticam mais as mulheres elas desvalorizam muito mais as mulheres do que os próprios homens sim você não vê muito nos comentários mais machistas são bem delas então assim eu acho que está na hora de se unir mais porque se uniu para conseguir ter status para você conseguir vencer eu acho tão lindo quando eu vejo uma CEO de uma empresa sendo mulher sabe uma referência para mim como uma Ana Beatriz como mulher nossa nem fale claro uma naí uma naí só que como que é isso são poucos os homens que vem de uma cultura que se espelham numa mãe numa mulher como referência para chegar eu tenho a minha referência hoje é minha mãe é a Ana Beatriz são mulheres que eu quero levar todo o ensinamento que elas trouxeram para mim mas aí a gente vê outras mulheres não defendendo outras mulheres não detonando não só não defendendo detonando detonando a tal da sororidade feminina ainda não emplacou então e se a gente não conseguir mobilizar essas mulheres né ou conscientização masculina e feminina mas assim a gente espera sororidade a gente espera empatia a gente espera uma palavra legal não conseguir se a gente não conseguir fazer isso a gente tem que se fortalecer cada vez mais